O que será que se passa na mente de um recrutador e de uma recrutadora na hora de uma entrevista? Quais são os principais pontos essenciais que eles analisam e que podem te aprovar ou te reprovar na entrevista de emprego? Cansou de se sabotar? Cansou de se sair mal de uma entrevista de emprego? Continua comigo que eu vou dar todas as dicas para você se preparar de forma estratégica e conseguir a tão sonhada aprovação do recrutador. Bora! Para você que está chegando agora, eu sou a Adriana Cubas, consultora de carreira, profissional de RH, treinamento e desenvolvimento com 10 anos de experiência na área. E, gente, é importante que a gente saiba se preparar para uma entrevista de emprego de forma muito estratégica, porque a grande maioria das pessoas acham que quando chega na entrevista fala o que tem na mente ou acham que é muito óbvio falar sobre suas experiências profissionais e seu trabalho. Só que não é tão óbvio. O primeiro tópico que pode te reprovar numa entrevista de emprego é a questão dos objetivos profissionais. É quando você não sabe falar, não sabe responder nenhuma pergunta relacionada a isso. Por exemplo, quando um recrutador pergunta para você por que você quer trabalhar aqui, o que te interessou nessa vaga, você tem que saber responder com muita propriedade, porque aqui acontecem muitos erros. Muitas vezes você caiu de paraquedas na vaga, você não se interessou em pesquisar pela empresa, ficou com preguiça de ler o descritivo da vaga, ou então leu o descritivo da vaga, mas se candidatou a várias outras e chega na hora, você não faz ideia do que se trata aquela vaga, isso é péssimo. Passa a impressão de total desinteresse, que você simplesmente está lá por estar. E uma coisa muito importante é você demonstrar essa clareza, de você saber falar o porquê que você quer estar nessa vaga. Tem uma organização relacionada a quais empresas você se candidatou, para quais vagas, que tipo de vaga. Isso tudo vai fazer a diferença, porque quando a empresa te chamar para uma entrevista, você vai saber exatamente para qual vaga, você vai saber exatamente o que se trata essa vaga, o que está sendo pedido, até para que você tenha uma resposta coerente. Porque se você simplesmente falar, eu quero trabalhar aqui porque é uma empresa boa, é uma empresa grande, ela é a melhor do mercado, eu quero estar aqui. Isso mostra que você não faz ideia do porquê que você quer trabalhar lá. E isso já é um ponto mega negativo para você. Outro ponto negativo é você não saber falar sobre resultados e desafios profissionais. Aqui é muito ligado a entrevista com o gestor. O gestor, ele sempre vai fazer perguntas mais técnicas. O que serve uma entrevista com o gestor e uma entrevista por competência? Validar competências técnicas e competências comportamentais. Quando o recrutador ou gestor te pergunta, me conta um case de sucesso, me conta qual foi o resultado mais importante que você conquistou na sua carreira, me conta uma situação que você teve um desafio profissional, como você lidou com esse desafio, me conta uma situação onde você teve que lidar com pressão. Ou essa pergunta que faz todo mundo arrepiar, que é, me conta um erro que você cometeu na sua trajetória. Por que que essas perguntas existem? Porque eles querem saber como que você lida tanto com resultados positivos quanto negativos. Qual é a sua capacidade de superação? Qual é a sua capacidade de aprendizado? Porque isso está ligado tanto a competência técnica como competência comportamental. Se você não sabe falar sobre isso, significa que você não tem uma capacidade de autoanálise, de auto percepção. E com certeza vai te desqualificar para próximas etapas, dependendo da vaga. Principalmente quando essa vaga é um pouco mais sênior e demanda mais responsabilidades. Outro ponto que parece muito óbvio e que a maioria não treina, é não saber falar sobre experiência profissional. Nos meus atendimentos de preparação para entrevista de emprego, eu geralmente realizo uma simulação de entrevista com o meu cliente. Quando eu faço essa pergunta, me conta sobre a sua experiência profissional, a grande maioria tem a tendência de contar a experiência como se fosse uma linha do tempo. Ah, eu comecei a trabalhar com 20 anos fazendo um estágio na empresa tal, e depois que eu fiz o estágio, eu fiz um outro estágio, aí depois eu fui para um cargo júnior, e aí eu fui fazendo isso, fui fazendo aquilo. Ou seja, a pessoa ela vai numa ordem crescente, do primeiro emprego que teve na vida até hoje. Tempo é dinheiro em uma entrevista, tá? Tem que saber fazer bem essa gestão. Quando você for começar a falar das suas experiências profissionais, traga a experiência mais recente. E aqui você tem que fazer uma síntese de tudo o que você vivenciou nas experiências dos últimos 5 anos, que são as mais relevantes em uma entrevista de emprego. Quais foram as principais funções que você exerceu? As principais responsabilidades? Como que você agia dentro dessas funções? Quais eram as suas demandas? Quais os destaques que você teve? É muito importante você saber dar holofote, principalmente as funções mais relevantes, aquelas que demandam mais responsabilidade, mais foco. E para falar de experiência profissional, é importante também você seguir uma ordem lógica, uma ordem de prioridade, porque para você se perder, perder o foco, e começar a ser muito prolixo nas suas explicações, é rapidinho. Outro ponto também que pega muito mal é mentir. Exato, é você não ser honesto. Ah, e tem muita gente aí do outro lado, que eu sei que tem, que fala Ah, mas tem que mentir mesmo na entrevista. O recrutador não vai saber se é mentira ou se é verdade. Pior que sabe. Por que que ele sabe que você está mentindo? Porque a falta de coerência te denuncia. Por exemplo, você está se candidatando a uma vaga. Você tem lá um objetivo profissional, você está se candidatando a uma vaga, mas na sua experiência profissional, não existem fatos concretos que mostrem que você tem aquela competência, que você tem aquela experiência. E aí, quando perguntas mais específicas aparecem, como as que eu já citei, me conta um resultado. Me conta como que você conseguiu atingir esse número de vendas que está aqui no seu currículo. Quais foram as suas atitudes? Quem foram as pessoas que trabalharam com você? Se você colocou aquela informação mentirosa no currículo e achou que mentindo na entrevista ia se dar super bem, essas perguntas mais técnicas te desmascaram. Os recrutadores, os bons recrutadores, recrutadoras, eles têm um olhar muito clínico para esse tipo de coisa. A apresentação pessoal, aquela famigerada pergunta fale sobre você. Quando o recrutador pergunta isso, além dele querer quebrar o gelo, o que ele espera é que você saiba falar sobre você. Ele quer saber como que é a sua comunicação, qual é a sua auto-percepção, a sua auto-análise. Isso é identificável, porque se você não sabe se apresentar, se você não sabe falar sobre você, se você não tem uma auto-percepção apurada, significa que talvez no ambiente de trabalho você também não tenha isso. Esse tópico se linca ao último, que é a análise da sua maturidade, do seu autoconhecimento, da sua inteligência emocional. Esses três tópicos, maturidade, autoconhecimento e inteligência emocional, eles meio que são a base para te analisar, analisar o seu perfil profissional, analisar a sua comunicação, analisar como que você fala sobre erros, sobre acertos, se você se conhece, se você entende quais são os seus pontos fortes, pontos de melhoria. Lembrando que numa entrevista, pessoas, não é o que você fala que é analisado, mas o como, principalmente o como, a sua postura, o seu olhar, a sua comunicação, isso tudo é extremamente observado. Portanto, gente, mentir, ficar engessadíssima, engessadíssima numa entrevista, ficar decorando resposta pronta de internet, não demonstrando uma autenticidade, uma inteligência emocional, uma maturidade, propriedade daquilo que você fala, falar conhecimento da sua trajetória profissional, saber valorizar o seu trabalho, tudo isso faz a diferença, tudo isso vai fazer com que você seja lembrado pelo recrutador e pela recrutadora pelos bons motivos, não seja mais do mesmo, seja autêntico, mostre quem é você, porque o recrutador e a recrutadora, além de querer saber sobre o seu histórico profissional, ele quer saber quem é você como pessoa, a pessoa que você é. Isso também tem que transparecer em uma entrevista de emprego. Portanto, preparação pra entrevista é tudo nesta vida. Espero que tenha ajudado, se ainda não ajudou, se ainda está com muitas dúvidas, Adriana, não consigo me preparar pra uma entrevista, já tentei, não dá certo. Sem problema, eu tenho dentro dos meus atendimentos de consultoria um módulo exclusivo pra preparação pra entrevista de emprego, onde eu faço todo o levantamento das suas necessidades, direcionamento pra você dar as respostas certas, valorizando a sua experiência profissional e também faço simulação de entrevista de emprego pra te passar um feedback bem prático, onde você vai ter noção do que você está errando e do que você pode melhorar. Ficou interessada, interessada? Manda e-mail pra mim, está aqui na tela e aqui na descrição do vídeo tem também outras formas de você entrar em contato pra solicitar informações e orçamentos. Ok? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um joinha, se inscreva e principalmente compartilha com geral que está se sabotando em entrevista de emprego. Bora ajudar a galera, os amigos, a família. E também me siga no Instagram, porque lá tem conteúdos exclusivos que não tem aqui no YouTube. eu espero vocês por lá. Combinado? Beijo imenso pra cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!